Estão tentando fazer silêncio no estúdio já desde as 5 da tarde, mas vamos ver se um dia a gente consegue. Mete ficha aí, por favor. 1, 2, 3, vai! 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 2, 4, 3, vai! 2, 4, vai! 1, 2, vai! 1, 1, 2, vai! 2, vai! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL